Música Tá gravando, tá gravando Eu tô dando umas conferências aqui Pra ver se ela continua gravando Que eu vou iniciar um assunto de monte aqui Um assunto de monte bacana Pertinente com dúvidas interessantes Na qual não vai mudar Nada na sua vida, mas de repente acrescenta Algum traço, alguma página, alguma coisa Que ficou faltando em branco Não stop dancing, não stop dancing Não stop dancing Eu não queria botar o pé no chão Vamos ver se a gente não consegue não colocar o pé no chão E trabalhar no equilíbrio quântico Deu certo, hein Só que aqui eu vou ter que botar porque sempre vem um Não vem ninguém Morrei pela língua Pô, senhores, é o seguinte Me perguntaram, né Qual é bacana, sem dúvida legal, vai Por que que eu gosto de capacete Com duas faixas, né Você pode perceber que tem sempre duas faixas lá pintadas Linhas paralelas E no símbolo da The Valley Race também Eu fiz duas flechas e tal Por que eu acho que Bom, eu muito no começo Eu jogava aquele joguinho chamado Road Rash Se vocês lembram da época do Playstation Eu achava animal Por que tinha aqueles filminhos, né Então quando você ganhava tinha uns filmes muito loucos Quando você perdia, estourava a moto Sei lá Então era mó legal Na época aquilo era mó emocionante Era imagem tipo real Então, meu, a gente pirava Eu pirava, pelo menos quando era moleque Ficava louco E aí, meu Tinha um capacetão que era da hora E você comprava uma Acho que era uma RF900 E tinha um capacetão Que era vermelho Com duas faixas pretas Assim, né E eu achava aquele capacete muito louco Eu falava Nossa, mano Que capacete irado E depois com o decorrer da vida, né Que a gente vai crescendo Tá não sei o que Tá filmando luxo Luxo Eu descobri Não sei se Na minha concepção A vida tem sempre um sentido duplo Então tudo que vai volta Tudo que você faz retorna Aquilo que você entrega Você ganha Então a vida São duas vias, né Ir e vir E eu usei isso Porque na época que eu fiz a DVL Racing Eu andava muito na estrada Vim da estrada Vocês sabem disso Tive a oportunidade de sair de lá A oportunidade que eu mesmo fiz, né Mas Eu fiz o que? As duas flechas eram justamente Os dois sentidos da estrada Porque você vai e você volta, né E as minhas paralelas também No capacete é a mesma coisa Então vai e volta Eu acho do caraco isso Que é justamente o sentido da vida pra mim Então por isso que eu gosto De duas faixas pintadas As paralelas no capacete Nada, nada, nada diferente Mas é Eu Pra mim faz muito sentido Essa foi uma pergunta que me fizeram E eu achei interessante Falei Pô, vou pegar um vídeo E vou gravar Racing total Puta calma Ah, meu Deus Que race, ó Vai jogar no meio Deixa eu Vamos gravar aqui Que eu Ó, ó E o ratinho Ele tá levando um ratinho junto Você viu? Conversa entre ratinho É O freio traseiro vai Mas olha Eu tô Tô Olha Tô vendo Tá Certo Porra, ó Você lucrou pra caralho Pelo que você fez Mas foi a habilidade De dar aquela quebrada Na fronte, né Bonita Assim que você fala Nossa Olha, olha, olha Esse aqui Deixa eu fazer também Pronto, passou Que é o estilo, né Velho É tipo o Johnny Bravo Na moto Foda Seguidões Vamos lá Geleia Vai Aqui, ó Oxi Beleza Você percebeu Essas quebradas São muito boas Porque você lucra Assim, ó Fodido Fodido Principalmente pra quem Tem pressa Tem que ter muita pressa Quando você tá no corredor Porque Não pode alguém vir Porra, tá cheio Aqui, hein Tá luxo, hein Monzares lá na frente De 0x250 Pessoal aqui Luxo Dá uma olhada agora A confusão, velho Se diverte aí, meu Eu me divirto muito Vai virando um bolo gostoso Tipo um bolo de fubá De motoca E aí rola aquele trânsito Eu podia ser espírito de porco E jogar ali, tá ligado Mas não adianta nada Esperar um pouco aqui Vamos aí, vamos aí Foda-se A caixa ficou perto Foda-se de novo E a questão Dessa brecada foi legal Na próxima Talvez eu entro Dentro do seu baú Entende Nós estamos indo até o sinal verde Sinal verde DPVAT Se você pagou Você tem direito Não vai cair, tá Não precisa cair Eu não quero que você caia Mas se deu Sei lá Deu uma infelicidade aí E tal Você usa Você tem o direito Já pagou Entre em contato com eles Tá dentro Desfile na faixa .com.br Filhos, chegamos É nóis E aí E aí E aí E aí Obrigado.